Deixa a frente livre, deixa a frente livre Vai para o povo Que é divertida, divertida, filho Vai e a minha que vem na cena do cavalo for dona Bota para as cabeças a BIE Tá se botando as mãos da senhora Que é divertida, divertida, filho Vai e a minha que vem na cena do cavalo for dona Bota para as cabeças a BIE Tá se botando as mãos da senhora Ele disse que ia para honrar o Gimão do Irmão É flor do campo, é flor do campo que ele é Aí agora quem vem agora é a cara do Juazeiro e o irmão Zé Fernando Ele deixou ela se embora, não deu para pegar o outro lado Mas ele vem agora Aí a equipe que representa as valdões da Bahia Bahia que vem Aí é o vião do sertão, prepara, prepara, prepara Olha com o Raulinho, avô Vai para o Raulinho, voltando É, se com Deus e Nossa Senhora É, se com Deus e Nossa Senhora que vem que representa o seu rock do Japão Ó, tá pegado, Major Demorou aí É ele quem vem, é ele quem vem Tá aparecendo o forró, tá aparecendo o forró Bota para as cabeças, Major Parecinha de fé, né Bora com o Raul, bora com o Raul É, pô Não, é, pô Natal tem bem agora O que ganha, dá sem o loco do Para comer uma pizza hoje, viu E aceitando o Pix Chama É, pô, Natal quem vem, prepara, pô, Natal quem vem Prepara, prepara, aparecendo o forró Aí prepara a parceria Bota para as cabeças, meu filho A senhora, Doutor Mauricinho, já pode enravar o passo da faixa É, se com Deus, ao lado de ele 68 é esse, fumaça Fumaça que vem A gente não se entrava, ganhando o forró, toca para frente Bora com o Raul, bora com o Raul Manda boi 68 é fumaça que vem Vem com o Júlio Garcena Rodolfo, vem com a cabeça do senhor Rodolfo